A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa O isolamento social trouxe uma nova realidade profissional para muitas pessoas. Com a proibição de aglomerações, o trabalho em escritórios e locais com um grande número de funcionários ficou inviável. Por isso, empresas e também o próprio setor público passaram a optar pelo teletrabalho para manter suas atividades quando possível. Mas como ficam os direitos e deveres de trabalhadores e de empresas nessa situação? E o que diz a legislação sobre essa modalidade de trabalho? Para responder essas questões e também detalhar um projeto sobre esse tema que está sendo realizado na USP Ribeirão Preto, em parceria com uma universidade chilena, o USP Analisa conversa hoje com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e professor do Programa de Integração da América Latina da USP, o Prolan, Eduardo Saad Diniz, com a doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da USP Vitória Laurentiis e com a professora da Universidade Diego Portares do Chile, Carolina Busco. Sejam bem-vindos à USP Analisa. Thaís, grande prazer estar com você. Prazer também a todo nosso, Thaís. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenhamos aí um excelente diálogo no dia de hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, pra gente começar, pro nosso ouvinte entender, qual que é a definição exata de teletrabalho? É algo recente ou as empresas já vêm adotando há algum tempo essa modalidade? Bom, Thaís, a Organização Internacional do Trabalho, em linhas gerais, ela entende que o teletrabalho compreende o uso de computadores e da telecomunicação em tarefas laborais fora das dependências da empresa, do empregador. Então, nós podemos definir o teletrabalhador como aquele que utiliza computadores e telecomunicações de maneira a superar essas restrições que são tradicionalmente impostas, sem a necessidade de permanecer no local de trabalho do empregador. É importante também ressaltar que na nossa legislação trabalhista brasileira, existe uma diferenciação técnica entre o teletrabalho e o chamado home office. O trabalho realizado fora das dependências físicas do empregador é considerado trabalho externo ou à distância. Se for realizado em casa, ele será considerado home office. E o home office em si, ele pode ou não se dar em regime de teletrabalho. Então, o que acontece atualmente com a pandemia do coronavírus, que temos observado, é que por conta das medidas de isolamento, o home office se tornou praticamente o principal regime de trabalho viável para milhões de pessoas, e não só no Brasil ou no Chile, mas no mundo inteiro. E esse isolamento tem provocado uma verdadeira reflexão sobre o futuro da forma de trabalho a partir de agora. Taís, eu queria complementar aqui ao conceito trazido pela Vitória, com muita precisão, que inclusive é um conceito básico, formulado originalmente pela professora Carolina Busco, na pesquisa, mas eu queria explicar também um pouquinho dos bastidores, de como surge não só este conceito, mas o nosso próprio grupo de pesquisa. Aí, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, eu sou o professor responsável pelo curso de criminologia. E o criminólogo, ele não estuda somente o crime em relação àquilo que está posto na lei como um crime. O criminólogo, antes de tudo, é estudioso do comportamento, das interações sociais e dos possíveis conflitos que surgem a partir disso. E na base da criminologia está o método de pesquisa em ciências sociais, mas uma interface muito clara, sobretudo com a sociologia. E é daí que começa essa relação com a professora Carolina Busco, que é não apenas uma grande socióloga, mas referência internacional em matéria de sociologia das organizações. Então, precisamente esse é o contexto que surge para nós. Nós temos que entender como é que, a partir do teletrabalho, vai se transformando o comportamento humano, seja em uma modalidade cooperativa, como que esse isolamento do local tradicional de trabalho, o distanciamento da base estrutural laboral, como é que ele nos permite mais cooperação entre as pessoas, ou ao contrário, se ele traz mais conflito. Então, essa é a preocupação que, a partir da qual surge esse encasamento das pesquisas realizadas com a professora Carolina Busco. Quais seriam as principais vantagens e desvantagens dessa modalidade, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas? É interessante observar, Thais, que existem uma série de vantagens e desvantagens associadas tanto aos empregadores quanto aos teletrabalhadores. O professor de economia Nicholas Bloom, da Universidade de Stanford, realizou no ano passado um teste que demonstrou que as pessoas que trabalham em casa, elas tendem a ser mais produtivas, mais satisfeitas, e ficam menos doentes, além de custarem metade do que os funcionários custariam, caso desempenhassem suas atividades laborais nas dependências da empresa. Nas empresas brasileiras, muitas já contam há bastante tempo com colaboradores em regime de teletrabalho. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades revelou que 54% dos brasileiros se consideram mais produtivos ao trabalhar em casa. Para o empregador, é importante ressaltarmos que o teletrabalho, ele reduz, sim, os custos com impostos, custos fixos operacionais decorrentes da manutenção do estabelecimento de trabalho, o que acaba liberando recursos também para investimentos em eventual contratação de outros teletrabalhadores. Ao mesmo tempo, também viabiliza o contato e a retenção de talento de pessoas, sem que a questão da distância geográfica tenha maiores implicações. Os principais benefícios ao trabalhador, eles estão associados a essa desnecessidade do tempo de deslocamento até a empresa para exercer suas atividades, que afinal é tempo de vida também, e implica uma redução de custos com transporte, refeições, fora de casa, além de viabilizar uma flexibilização na administração do tempo, o que, em alguma medida, pode redundar numa maior produtividade. E, de certa forma, na medida em que evita o deslocamento empresa-residência, também ocorre por uma maior segurança, com a redução do número de acidentes de trânsito. Ao mesmo tempo, essa flexibilidade da gestão, ela pode favorecer um maior convívio com a família propiciar a que pessoas que teriam dificuldade de trabalhar na sede das empresas, como é o caso de mães e pais solteiros, com filhos pequenos, e pessoas com algum tipo de deficiência grave de locomoção, não sejam excluídos do mercado de trabalho. Só que, embora o teletrabalho possa ser considerado uma nova ferramenta organizacional para as empresas, é importante também repetir que, em certa medida, o teletrabalho pode conduzir a uma sociedade mais segregada e polarizada. Por quê? Durante anos, foi uma forma de trabalho que a cultura corporativa relutava em abraçar. A pandemia mudou isso completamente. As políticas de isolamento e restrição da mobilidade forçaram a implementação de planos para que tantas pessoas quanto possível pudessem teletrabalhar. No entanto, Thais, o teletrabalho vem com uma série de custos que pouco se debatem. Talvez o custo mais óbvio seja o risco da sobrecarga de trabalho. Então, a ideia do teletrabalho é viabilizar o exercício da atividade laboral fora das dependências da empresa. Nas atuais circunstâncias em que o espaço de trabalho, por conta do isolamento, precisa se inserir dentro das casas que são projetadas para o círculo da família, via de regra, isso implica que as tarefas do teletrabalhador se tornam mais pesadas. Porque, ao eliminar essas barreiras físicas entre trabalho e vida pessoal, os trabalhadores correm o risco de trabalhar mais do que o horário contratualmente estabelecido e ameaça o equilíbrio vida-trabalho. Então, é importante considerar também que existe esse risco à estabilidade emocional dos trabalhadores, que pode acarretar uma menor produtividade. O home office pode vir carregado de um estresse, porque a casa, que antes era o lugar de descanso e relacionamento com a família, agora virou uma extensão da empresa. E um segundo ponto são os custos que o teletrabalho traz para o capital social dos trabalhadores. As empresas, elas são espaços bastante únicos na formação espontânea da identidade profissional e dos laços profissionais. São laços fundamentais para o crescimento profissional das pessoas. E o teletrabalho reduz drasticamente a oportunidade de formar esses laços. Portanto, eu me arrisco a dizer que, talvez em uma sociedade onde o teletrabalho é a norma, possivelmente pode vir a se tornar uma sociedade em que muitos trabalharão a mais, uma sociedade possivelmente menos empática e mais polarizada. Apenas para complementar, Thaís, se eu posso, que toda essa plataforma conceitual mesmo que vem trazendo a Vitória, é a partir dela que nós criamos o instrumento de pesquisa. A professora Carolina Busco organizou essas vantagens e desvantagens em questionários sempre estruturados, ela vai falar melhor daqui a pouco sobre isso, mas é a partir disso que a gente entende como o teletrabalho impacta no desenvolvimento da personalidade e no desempenho laboral também. Só que nós não temos isso assim previamente determinado. O questionário vem para coletar os dados, para poder informar as intervenções possíveis. Então, a gente quer conhecer melhor, precisar as evidências sobre as vantagens e desvantagens, para a partir daí formular as ações estratégicas, seja no plano de políticas públicas, seja no âmbito organizacional das iniciativas corporativas. É, professora, e depois mais para frente a gente vai detalhar melhor esse projeto que vocês estão desenvolvendo, que é muito bacana. Eu queria falar um pouquinho agora de legislação. A Vitória já comentou que, na verdade, o teletrabalho, ele já vem sendo adotado há algum tempinho pelas empresas, explicou essa diferença de home office, de teletrabalho. Eu queria falar um pouquinho da reforma que a gente teve na legislação trabalhista, que entrou em vigor em 2017. Nessa reforma, o teletrabalho foi incluído na Consolidação das Leis do Trabalho, a Série T. O que a legislação dizia anteriormente e que novas mudanças essa nova legislação trouxe em relação ao teletrabalho e também à questão do home office? Com a entrada em vigor da reforma trabalhista, a nossa legislação previa os mesmos direitos para quem exercia o home office ou o teletrabalho, porém não havia uma distinção maior sobre as condições da sua execução. Até 2017, por exemplo, o Brasil contava com cerca de 15 milhões de trabalhadores em regime de teletrabalho. No Brasil, a reforma trabalhista de 2017, que veio com a Lei nº 13.467, introduziu de uma maneira mais robusta a modalidade de teletrabalho como uma forma de contratação de funcionários pelas empresas, inserindo aí um conjunto de regras a serem observadas. Com a reforma, passou-se a prever, por exemplo, que os empregados em regime de teletrabalho não são abrangidos pelo regime de duração do trabalho. Então, os empregados nessa modalidade de contratação estão fora do controle da duração de jornada, ou seja, não há necessidade de anotação e cumprimento de jornada de trabalho específica, cabendo ao próprio empregado o cumprimento das suas metas e prazos conforme sua própria organização. Com essa crise nas relações de trabalho que foi provocada pela pandemia, Thais, é importante também ressaltarmos que, como medida de enfrentamento da crise nas relações de trabalho instalada, foram editadas duas medidas provisórias trabalhistas. A medida provisória nº 927 e 936, com vista justamente a evitar a extinção de vários postos de trabalho, flexibilizando várias regras para os empregadores. É importante dizer que essas medidas em nada alteraram a nossa CLT, que continua aplicável em caso de omissão das medidas provisórias. Da mesma forma, essas medidas só se aplicam durante esse momento excepcional de calamidade pública, porém algumas modificações em razão do caráter de urgência foram trazidas. A primeira é que a medida provisória permite que o empregador estabeleça de forma unilateral o teletrabalho, desde que o comunicado funcionário com antecedência de 48 horas. A nossa CLT, por exemplo, previa que esse prazo seria de 15 dias. Uma segunda mudança, a medida provisória impõe que é ônus do empregador a aquisição de equipamentos e infraestrutura necessária para viabilizar o teletrabalho, enquanto que a CLT, por exemplo, previa que dependeria de um acordo entre empregado e empregador. Então, para o empregador, resta a opção de fornecer o material em regime de comodato de empréstimo, porém não sendo possível ao empregador providenciar a infraestrutura necessária para o empregado, o trabalhador permanecerá em sua residência e o tempo será considerado tempo à disposição do empregador, razão pela qual deverá ser remunerado. E uma última alteração trazida pela medida provisória é que ela estendeu a possibilidade do regime de teletrabalho também a aprendizes e estagiários. Vitória, você falou que a lei menciona a questão do controle remotamente, ou melhor, não menciona. Eu queria saber como que deve ser a disponibilidade do trabalhador, porque se a gente for pensar hoje, a gente tem uma série de aplicativos de comunicação que permite manter o contato entre empregado e empregador praticamente 24 horas por dia. Nesse contexto do teletrabalho e pensando nessa questão da pandemia, a lei anterior, ou a medida provisória que foi editada em virtude da pandemia, ela prevê algum tipo de limite? Qual que é o limite para a disponibilidade do trabalhador nesse caso? Nesse caso, Thais, é importante ressaltar que não houve uma abordagem mais específica por parte da nossa legislação, mas, de acordo com o entendimento ali dos sentidos e princípios do nosso direito trabalhista brasileiro, e também no caso do Chile, que se aplica igualmente, existem as chamadas horas de desconexão, e isso, inclusive, está previsto na própria lei do teletrabalho chileno. O que acontece, Thais? Óbvio que essa modalidade de trabalho, ela dificulta para o empregador um controle da jornada do empregado. Até por essa razão, com a reforma trabalhista, o controle de jornada no regime de teletrabalho, ele foi retirado. Por quê? A ideia do teletrabalho é se voltar para um perfil de teletrabalhador que seja capaz de se auto-organizar, autogerir seu próprio tempo. Então, na verdade, o controle do funcionário em regime de teletrabalho geralmente vai se dar por metas e prazos. Então, no caso do regime público, por exemplo, é muito comum nos órgãos públicos que adotaram o regime de teletrabalho estabelecerem para os funcionários, nesse regime, que as metas de produtividade, elas são de 15% até 30%, por exemplo, maiores do que para aqueles funcionários que trabalham dentro das dependências da empresa. Então, como uma forma também de garantir em que o trabalhador, ele não seja, de alguma forma, não esteja em horário de sobreaviso, como nós falamos na legislação trabalhista, podendo ser acionado pelo seu empregador, existem essas horas de desconexão, que é o momento em que o empregador não pode requisitar os serviços do funcionário, ele precisa respeitar esse tempo. E no caso da legislação chilena, houve essa previsão bastante inovadora, das horas de desconexão, desse direito e dessa pausa obrigatória que deve ser feita para a saúde mental mesmo do teletrabalhador. Vitória, você até citou a questão dos funcionários públicos, né? Em torno de 50% dos servidores da União, atualmente, estão em teletrabalho em virtude da pandemia de Covid-19. O Ministério da Economia está avaliando a reação deles em relação a essa modalidade. Na sua opinião, na opinião do professor Eduardo, o teletrabalho pode ser uma opção para economizar recursos públicos, já que vocês mencionaram aí na questão das empresas, que muitas vezes é uma forma de economia, de corte de custos. Como fica nesse caso para o governo, para a União, para os estados e municípios? Sem dúvida, Thais, a questão do teletrabalho pode impactar, e muito, especialmente, na redução dos custos de infraestrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, não é só ter o material ali necessário para o trabalho, mas também os custos com a sua manutenção. Só que disso também advém uma série de problemas. Os dois principais problemas aí, no nosso ponto de vista, é a questão da supervisão, até onde se alcança o dever de supervisão dos gestores, a questão do risco laboral, sobretudo na parte dos sinistros, dos acidentes de trabalho, e, por fim, transferir esse custo para a figura do servidor. Por exemplo, eu tive que fazer uma série de adaptações aqui, eu como servidor público também, para que eu pudesse ministrar as minhas aulas à distância. Só que nada disso foi pago pela universidade, eu tive que pagar isso às minhas próprias dispensas. Então, esse custo, na verdade, acaba sendo transferido para o servidor. Agora, o mais importante de tudo não é nós termos uma opinião antecipada em relação a isso. É daí que surge a necessidade de pesquisa científica para estabelecer os limites disso, prever os impactos, inclusive regulatórios, dessa questão. E é daí também, Thais, que eu vejo a fineza e a sofisticação do instrumento que foi desenvolvido pela professora Carolina. Não é um instrumento em tese pensado para a figura do funcionário público, é um instrumento que vai pegar primeiro as organizações tentando entender o estilo de gestão do setor privado. Mas talvez seja interessante nós ouvirmos aí a própria professora para ela demonstrar como é que foi desenvolvido esse instrumento de pesquisa. Obrigada pela sua pergunta, Thais. A pesquisa que lançamos busca coletar alguns dados gerais dos funcionários que nós pensamos que estão correlacionados com a produtividade do teletrabalho, como sexo, idade, número de filhos, número de pessoas por metro quadrado, entre outras variáveis. Também solicitamos uma opinião sobre essa experiência no nível organizacional em relação ao indivíduo e ao equipe de trabalho. O foco individual não é psicológico, mas visa o exercício das funções na organização. O objetivo desse tipo de ítems é fazer análises estatísticas que permitam estabelecer correlações entre variáveis e, eventualmente, desenvolver modelos explicativos. No final da pesquisa, também deixamos perguntas em aberto para que as pessoas possam indicar com suas próprias palavras as vantagens e desvantagens do teletrabalho. Essa parte qualitativa da pesquisa é muito importante, pois permite levantar novos tópicos, conceitos que talvez não tenham sido estudiados antes e que tenham relevância especial na região. E como está sendo feita essa coleta? Vocês estão enviando os formulários para quem? Como que foi escolhido esse objeto de pesquisa? Bom, na verdade, existe um link, um formulário online que deve ser preenchido pelas pessoas, e nesse formulário está o questionário semi-estruturado. O que significa isso? A primeira parte dele é objetiva, igual a todas as pessoas, e a segunda parte é aberta, de tal forma permitir a captura de elementos subjetivos também na investigação. Eu posso encaminhar o endereço eletrônico, e agradeceria muito se vocês pudessem nos ajudar também nessa divulgação. E aí vem um juízo muito pessoal, da minha parte. Nós temos uma dificuldade muito grande de coletar dados no Brasil. Os chilenos são muito mais organizados que nós a esse respeito. Então, seria muito importante que nós pudéssemos aproveitar essa oportunidade de pensar algo tão inovador, que é o teletrabalho, como uma necessidade real, trazida pela pandemia, e a partir de dados científicos, nós fundamentarmos as intervenções, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. Mas, basicamente, para responder a sua pergunta, Thaís, é um questionário formulado, desenvolvido pela professora Carolina Russo. E Thaís Paiol está também disponível em português. E, complementando as colocações da professora Carolina e do professor Eduardo, o interessante de usar a metodologia da pesquisa semi-estruturada é que não só empresas privadas, mas também organizações públicas, têm a possibilidade de solicitar esse serviço de aplicação desse estudo, no qual nós vamos poder analisar com especificidade quais são os desafios particulares daquela empresa, daquele determinado órgão, e poder oferecer, então, conselhos específicos para os desafios de gestão. Quais as diferenças que existem no contexto do teletrabalho entre Brasil e Chile, tanto em relação à aplicação atual pelas empresas, quanto da legislação? Eu sei que a Vitória já mencionou um pouquinho a respeito disso, mas eu queria que vocês falassem de uma forma mais ampla. Sim, sobre o aspecto contextual, é possível dizer que havia até uma certa semelhança no Brasil e no Chile, quer dizer, até o momento, o teletrabalho em ambos os países não era uma forma de trabalho que recebia tamanha atenção do legislador, e também não era acolhida pela maior parte dos empregadores. Enquanto no Brasil o teletrabalho foi melhor regulamentado em 2017 apenas, no Chile, a lei do teletrabalho acaba de ser promulgada, e entrou em vigor em 1º de abril de 2020. Para o caso de empresas com trabalhadores que prestam, então, serviços sob essa modalidade de teletrabalho, eles terão esse período de três meses para cumprir a lei. No caso do Chile, a lei prevê a possibilidade de que qualquer das partes podem retornar unilateralmente as condições de trabalho acordadas no contrato de trabalho. A lei chilena também prevê que essas cláusulas ou novas condições de trabalho, elas devem ser estipuladas por meio de um contrato ou um anexo a um contrato de trabalho. Então, o empregador, tanto ele quanto o trabalhador, podem se recusar a adotar essa modalidade de trabalho remoto, porque a lei chilena fala várias vezes da necessidade de um consentimento entre ambos para realizar e executar as tarefas estipuladas no contrato de trabalho. Diante da recusa de qualquer uma das partes, essa modalidade não pode ser adotada por pura vontade unilateral, que é um aspecto bastante interessante, Thais, porque no Brasil, com a medida provisória 927, em decorrência do coronavírus, admite-se que o empregador unilateralmente, nessa situação de calamidade, possa impor a sua vontade e estabelecer o regime de teletrabalho. Assim como no Brasil, no Chile também existe a previsão de que os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para viabilizar o trabalho remoto sejam fornecidos pelo empregador ao trabalhador. Se, por exemplo, a pessoa trabalha em casa e um dos elementos essenciais para realizar seu trabalho é o computador, o empregador quem deve fornecer esse equipamento para que ele possa realizar seu trabalho, sem o direito de obrigá-lo a usar um computador pessoal. Além disso, a lei chilena também prevê que antes do início do trabalho, o empregador deve realizar um treinamento para o trabalhador sobre as principais medidas de segurança e saúde que devem ser consideradas. Note-se que o empregador ele não pode entrar no local de trabalho em que o trabalhador desempenha suas funções de teletrabalho sem a autorização do trabalhador ou de terceiros. A lei chilena também estipula que os trabalhadores remotos ou teletrabalhadores têm o direito à chamada desconexão de pelo menos 12 horas, que no caso equivale a uma espécie de pausa obrigatória para esses trabalhadores. Nesse caso, o empregador deve respeitar esse direito de desconectar, garantindo o tempo que não será obrigado a responder às suas comunicações, pedidos ou outras solicitações. Então, é possível observar que existem vários pontos em comum entre a legislação trabalhista brasileira e a chilena, porque, afinal, foram legislações praticamente de emergência, a medida provisória 927 e a lei de teletrabalho do Chile, porém, também existem momentos de afastamento das legislações em que é possível perceber que o legislador chileno cuidou propriamente de distinguir algumas figuras dentro dos institutos de direito do trabalho. Voltando à pesquisa de vocês, quanto tempo deve durar a aplicação desse questionário, também a análise dos dados, e como que essa pesquisa pode ser útil à sociedade, tanto no cenário atual de isolamento social, quanto em um contexto pós-pandemia? A pesquisa encabeçada pela professora Carolina, Thais, ela se baseia em uma série de estudos internacionais, inclusive um estudo da Universidade de Harvard, que possivelmente identifica novos períodos de reclusão daqui para frente nos próximos anos, em razão da evolução da pandemia do coronavírus. Por essa razão, é bastante conveniente entender como essa experiência pode ser útil para ajudar a tomar decisões estratégicas que permitam, então, as organizações empresariais continuar operando remotamente, mas, de certa forma, afetando os indivíduos minimamente possível. Então, até agora, nós observamos que a maioria dos estudos que estão revisando essa experiência do teletrabalho concentram-se nos impactos psicológicos dele. Esses impactos foram particularmente negativos porque, nessas circunstâncias, nós estamos em um contexto de quarentena, isolamento, junto com outros membros das nossas famílias e com os seus próprios desafios de teletrabalho, telescudo. Portanto, altos índices de estresse e angústia também são associados a esse contexto da pandemia. Além disso, nós precisamos considerar que as empresas não tiveram tempo de treinar seus trabalhadores ou passaram o teletrabalho de maneira gradual, organizada e planejada. Foi, realmente, um rápido exercício ali de adaptação, tentativa e erro. E, da mesma forma, o teletrabalho também pode ser considerado um indicador da economia digital. E este também é um pressuposto da pesquisa encabeçada pela professora Carolina. As nossas economias na América Latina estão atrasadas nos desafios impostos pela Quarta Revolução Industrial. E essa crise pode vir a ser uma oportunidade para acelerar essa transformação. Por exemplo, segundo um estudo da Universidade de Chicago, trazido pela professora Carolina Alume, cerca de 50% das ocupações no norte da Europa pode se desenvolver remotamente. Já na América Latina, por outro lado, essa média cai para 20%. Uma curiosidade, por que essa diferença é tão grande de 50% para a Europa, para esses países mais desenvolvidos e 20% aqui para a América Latina? Em Latinoamérica temos um atraso respecto de nossa adaptação à Quarta Revolução Industrial. Nossas ocupações não estão digitalizadas como se estivessem no norte da Europa. Esse é o motivo por que para eles desenvolverem seus trabalhos neste contexto de teletrabalho é mais fácil, é mais rápido de adaptar. perfeito, professora. Como nós comentamos no início e ao longo de todo o programa, a pandemia fez com que o teletrabalho fosse utilizado com mais frequência. Que análise vocês fazem do impacto dessa experiência no mundo do trabalho como nós o conhecemos? A gente vai ver um uso maior do teletrabalho num cenário pós-pandemia? Absolutamente, Thais. As transformações provocadas pela Quarta Revolução Industrial têm provocado um aumento exponencial na digitalização de processos, informações e tomas de decisões. As economias mais desenvolvidas mostram maior capacidade de adaptar suas ocupações ao teletrabalho, porque o teletrabalho é, no último análise, um indicador da digitalização de ocupações profissionais. Quando melhor nos adaptarmos, não apenas poderemos trabalhar durante o período de pandemia, mas também estaremos melhor preparados para a competição que começa com este novo modelo de produção, onde a inteligência artificial, Big Data, impressão 3D são a nova maneira de fazer as coisas. Perfeito, professora. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Nós conversamos hoje com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saadio Diniz, a doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da USP, Vitória Laurentiis, e também uma professora da Universidade Diego Cortales do Chile, Carolina Busco. Gostaria de agradecer a participação de vocês hoje aqui no nosso programa. Somos nós que agradecemos a oportunidade de dar visibilidade às nossas pesquisas e, sobretudo, trazendo também para o seu programa uma pesquisadora tão sofisticada como a professora Carolina Busco e alguém com tanta competência domindária como a Vitória. É uma grande honra para mim participar desta entrevista. muito obrigada, Thais. Muito obrigada, Thais. Muito obrigada, professora Carolina e professor Eduardo. Para mim também é uma grande honra participar desta entrevista e ter a oportunidade de divulgar este trabalho que está sendo liderado, com liderança, me arrisco a dizer, em nível internacional da professora Carolina, de estudar estes impactos do teletrabalho na América Latina. Quem quiser saber mais sobre essa pesquisa que está sendo realizada pela USP Ribeirão Preto e pela Universidade Diego Portales do Chile, pode acessar o site do IEA, que é os sites.usp.br barra IEART. Nós vamos disponibilizar o link para essa pesquisa lá. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação Rosimeire Talamone. Apresentação Thaís Cardoso.